só para ir nessa mesma linha como é que se dá a os grandes fundos tradicionais na que eles serão obrigados os gestores mesmo aqueles que não gostam de Bitcoin serão obrigados pela própria BlackRock e a Fidelity que tem tentáculos nessas gestoras fundos menores como é que vai se dar essa relação toda porque se eles falarem mal do Bitcoin eles serão inevitavelmente punidos né não acho que não é bem assim eu acho que por exemplo no ano passado 70% dos advisors né que não acreditavam na entrada dos ETF eles acreditavam que não seria aprovado que isso não ia entrar né mas dado histórico é de BlackRock né 300 e pouco 360 370 ETFs nos últimos anos aprovados e não ter um um ETF de Bitcoin aprovado mas assim eles inevitavelmente iam ter que iam ter que fazer essa essa recomendação por conta de ROI né o que importa para eles é retorno sobre investimento e não tem nenhum investimento hoje assim pegando a perspectiva de Bitcoin como como veículo de alocação e você ter o capital no final do ano para dizer que o seu fundo tá positivo para eles é isso que importa né então no final das contas eles vão eles vão estar focando ali no que vai gerar mais ROI para eles independente da do além de rentabilidade além de inicio de treino além de inicio de Johnson além de rentabilidade tem a questão da falta de correlação mesmo Bitcoin é por isso que diz que o novo classe de ativo não é porque da rentabilidade dele é porque da ausência de correlação com os demais com as demais classes mesmo que o Bitcoin não tivesse uma rentabilidade fudida superior aos outros ainda ia valer a pena ter Bitcoin pela falta de correlação não é isso é o agora no ano passado em 2022 mais ou menos a correlação ficou um pouco mais conectada com o Nasdaq com SP500 né mas é porque geralmente em bear market quando cai tudo acaba empurrando a correlação para perto mas eles estão no all time high a gente não tá né isso tá tudo em um time high SP500 Nasdaq o caralho a 4 essa semana e o Bitcoin bem longe né hein mas também a impressão que vai vindo aí M2 global já continua subindo tá subindo desde de novembro de 2022 então já deu fundo ou não deu véi assim ou não e e o ouro um e meio por cento do ouro no mundo tá no tá no 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 um e meio por cento do ouro do mundo tá em 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 ETF de ouro já três por cento do Bitcoin no mundo vai bater quanto vai bater dez por cento do Bitcoin esse ano não vai tem esse ano você acha que vai bater o que um milhão de Bitcoin ETF esse ano não vai em um milhão você acha sim já bate milhão já tá mais de seiscentos irmão não tá mais seiscentos mil vai bater o milhão esse ano não vai assim ou não em deixa eu ver atualmente tá em seiscentos e trinta e seis mil vai bater um milhão de Bitcoin não vai esse ano né até o Halloween não né pode bater não pode bater o fundo não bateu nessa porra o negão tá certo tá errado hein que a galera vende a cal compra a cal faz o que diga aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês eu sinto que as coisas ruins acerca do Bitcoin bate bem mais forte no Bitcoin do que as coisas boas assim a gente sente bem mais efeito dos lados ruins ou que são coisas ruins ou que são supostamente ruins no Bitcoin do que as coisas boas porque tipo a gente não veio a gente não viu uma valorização muito grande com a entrada das instituições isso é uma instituição muito grande nem na valorização e nem na reputação assim parece que parece que não sei tipo parece que a gente vive em outro mundo mesmo assim mas eu não senti tipo assim um real efeito positivo nem na reputação quanto na valorização do Bitcoin eu não sei se as pessoas que precisam reconhecer isso estão fazendo isso aos poucos para elas comprarem Bitcoin antes disso realmente chegar ao que acontece entendeu mas eu sinto que as coisas boas demoram bem mais para bater o efeito do que as coisas ruins assim porque eu acho que isso é uma reputação do Bitcoin e a gente não viu muito efeito disso no KPM no KPM essa correlação aumentada é chamada alfa não é isso Cauê é o alfa do ativo o alfa do valor do Bitcoin é bem alto quando cai cai bastante quando sobe sobe bastante né é ter correlação as vezes a correlação não é um para um é um para dois um para três né mas em relação para esse modelo de valuation Black Choules que os caras ganharam Nobel de economia no Black Choules mais volume significa mais valor só o fato de ter um ETF bombando o valor do Bitcoin automaticamente aumentou o valor do Bitcoin mas é porque não sei se você não tem 600 mil pessoas 600 e 40 mil bitcoins dentro de um fundo que cobra dois por cento de taxa de dois por cento ao ano taxa administração e tem outro para usar o dois então vale a pena para o cara saca esse e comprar o outro só quando ele saca esse a porra mercado e o outro compra no PC porra não não entendeu o que eu tô dizendo não é isso Cauê tem que entender que a captação líquida líquida do fundo foi de setecentos e trinta e nove milhões só não bateu nem um bilhão tá a gente tá falando de dezessete ponto três mil não estavam de todos de todos juntando mas não isso daí é o que é transacionado praticamente qualquer hora aí dentro da Binance dentro da dentro da Coinbase não tem um nome de capital absurdo que todo mundo esperava por conta do GBTC ele acabou ofuscando boa parte dessa desse fluxo de capital aí é eu não sei lógico vocês também entendem mais do que eu mas é que esses fundos que estão envolvidos eu acho que são fundos com muito 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 dinheiro e houve uma movimentação pequena é diante da capacidade mínima desses fundos de transacionar numa coisa tão relevante como o Bitcoin entendeu eles alocaram 5.5 bilhão 5.5 bilhões eu não acho pouco não 5.5 bilhões de dólares eu acho bastante mas foi esse o valor total né foi rapaz eu me acho isso aí não tem negócio de achar não né isso aí você pode afirmar categoricamente que é não é isso ou não é pois é é é para o primeiro momento sim primeiro momento é um 5.5 bilhões de dólares foi o que entrou nos nove ETFs retirando o GBTC por quê por que a gente tem que retirar o GBTC justamente porque o GBTC ele tem uma uma diferença de duas duas questões né primeiro é que ele tá cobrando 1.25 por cento de taxa quando todos os outros fundos cobram na faixa de 0.25 no máximo não e começou dois e começou dois baixou para o e-mail e já tá 1.25 porque senão vai todo mundo embora né isso não e cedeu 0.75 por cento por pressão dos outros fundos e além disso além disso os outros fundos estão colocando aí é alguns alguns prêmios pode ser assim dizer é em seis meses a um ano de taxa zerada então tem fundo aí tipo BlackRock Fidelity que tá subsidiando a sua entrada do seu fluxo de capital interno aí por por até seis meses ou até é é cinco seis bilhões de dólares é em fluxo captado e significa que eles estão subsidiando em taxas eles não estão recolhendo taxas agora para ter captação em seis meses aí isso tá fazendo com que boa parte do capital que entra no mercado seja o valor diminuído por conta do GBTC que tá tendo essa essa migração e além disso o segundo fator era justamente foi falar o que eu acho que foi o Alan que falou muita gente tinha capital preso desde 2021 desde 2020 2021 que tava preso no GBTC e não podia não podia vender porque ele era um trust ele não era um ETF então um fundo trust ele não tem essa capacidade de ter um redemption e só agora que eles estão conseguindo fazer o cash out então é por isso que acabou afuscando também e o terceiro fator também não só a gente como fundo também como espólio não é isso Cauê tanto pessoas como espólio das empresas falência e falência não é isso exato espólio da FTX não é isso e massa falida porra toda não é isso muita gente muita e muito institucional em 2022 ficou preso dentro do GBTC porque não conseguiu fazer o o o o o objetivo que quer消-out e fora empresas que faliram ou seja várias dessas empresas aí Luna FTX Celsius é várias dessas empresas aí que faliram eles tinham capital alocado no GBTC porque estavam ganhando lá desde quando o Hundred tão era negociado em prêmio então tinha como você fazer uma arbitragem ali nos juridenciais porque ele negociava hoje bastante significativa ao valor de tela, né? Com a queda de 2022, muitas dessas empresas aí ficaram com ações presas e nunca mais conseguiram fazer o cashout daquele dinheiro por ter falido e tal, né? E agora, quando veio esse ETF, é que eles estão conseguindo fazer o cashout. Então, a gente teve mais ou menos aí 4 ponto... Eu até falei agora há pouco. 4.7 bilhões de dólares. 4.7 bilhões de dólares em venda de Bitcoin. Então, não é pouco. E mesmo diante de tudo, saiu, o valor expressivo de 4... E a gente não caiu nada. Eu acho que a galera não devia estar impressionada da gente não ter subido. A galera devia estar impressionada da gente não ter caído muito, que era pra ter caído muito mais. Porque a gente tinha ponta compradora acontecendo. Inclusive, se você olhar on-chain, se você olhar on-chain e não olhar nem os ETFs, se você olhar só o fluxo on-chain, a gente teve quase 1 bilhão de dólares realizados on-chain em um único dia, que foi no dia 11, na quinta-feira, quando o início da negociação dos ETFs. Isso não foi nem de ETF, isso foi só on-chain mesmo, do pessoal querendo realizar lucro, querendo vender a notícia. E mesmo também com todos esses problemas aí, o ETF de Bitcoin superou em 4 ou 5 vezes mais do que os ETFs de ETFs de institutos comuns que foram lançados nos Estados Unidos no ano passado. Se não me engano, foram 300 ou 500 ETFs. Capitaram somente 500 e poucos milhões só. Ainda tem isso aí mesmo diante desses probleminhas. Você vê até o potencial do Bitcoin. E aí E aí